Enfim, vamos lá. Tá, lembrando, pessoal, que toda essa prova aqui a gente tá gravando ela, né, então lá no site vocês conseguem ver todas as questões, tá, desde ciências até essa parte aqui de matemática, certo? Então, vamos lá, questão 160, com base na lei universal da gravitação, composta por Isaac Newton, o peso de um objeto na superfície do planeta, aproximadamente esférico, é diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado do raio deste planeta. A massa do planeta Mercúrio é aproximadamente 1 sobre 20 da massa da Terra e seu raio é aproximadamente 2 quintos do raio da Terra. Então, considerando que um objeto que na superfície da Terra tenha o peso P, o peso desse objeto na superfície de Mercúrio será. Então, vamos lá. Vou tentar o coleguinho aqui. Natan, depois lembra pra gente ir em qualquer questão que a gente fora no ótimo prova. Enfim. Aqui, pessoal, como vocês conseguem observar, ó, a gente tem uma relação, não sei se vocês sabem, mas, dentro do sistema solar, imagina que isso aqui é o sistema solar, né? Quanto maior for o seu raio, mais distante aqui, ou seja, mais tempo você passa pra dar uma volta, ou seja, seu período é maior, tá? Então, assim, ó, vamos lá. O que ele coloca aqui pra gente é a massa de Mercúrio é 1 sobre 20 da Terra, né? E o raio é aproximadamente 2 sobre 5 da Terra, tá? Então, se vocês forem comparar, por exemplo, aí ele fala, né, considera um objeto que a superfície da Terra tem um peso P, o peso desse objeto na superfície de Mercúrio será. Então, a gente vai colocar aqui, ó, vamos lá. Mercúrio. E aqui a gente coloca a Terra, só pra gente comparar, ó. E vamos lá. O Mercúrio, a gente tem um peso, a gente vai ter uma massa e a gente também vai ter o raio, certo? É isso que ele tá comparando. A Terra vai ter o mesmo. Agora é o seguinte, imagina aqui, ó, o peso em Mercúrio a gente não sabe quanto que é, tá? Então, eu vou chamar de X, tá? A massa, eu sei que é 1 sobre 20 a massa da Terra. E o raio, ele vai ser, e atenta assim, ao detalhe, ó, o raio aproximado de 2 sobre 5 do raio da Terra. Porém, ó, não sei se vocês lembram da, da lei universal, né? O raio é, é sempre ao quadrado, né? E o período, se fosse que caso, seria ao cubo, né? Então, esse raio aqui, ele vai ser 2 sobre 5, né? Que nem o que eu falou, do raio da Terra. Certo? Só que isso ao quadrado. Agora, a Terra, né? Ela vai ter um peso, que ele falou que na Terra é o peso P. Vamos chamar aqui de P. A massa da Terra é M. E o raio da Terra, lembra que o raio é ao quadrado. Agora, se a gente for comparar, olha só o que acontece. O peso e a massa, eles são diretamente proporcionais, certo? Ou seja, se o peso aumenta, a massa aumenta, e se desce. Agora, o raio depende, porque quando a gente aumenta o raio, a gente pode ter uma medida inversa em relação ao peso. Porque a gente pode mudar a densidade, que é sempre essa questão. Então, lembra assim, a relação aqui vai ser indireta para massa e peso e indireta para o raio. Ok. Agora, pessoal, é só a gente pegar e fazer a comparação. igual a gente fez nas outras questões. Isso aqui é uma questãozinha de razão de proporção, como se fosse, mas isso foi que composta. Então, ficaria aqui. Eu quero descobrir quanto que vale o X em função de P, então vai ficar X sobre P. Não sei se vai dar D. Vamos ver. X sobre P é igual A1 sobre 20N dividido por N aí vezes aqui vai dar 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. Certo? Aí raio ao quadrado sobre sobre raio ao quadrado. Corta, corta. Beleza? A massa também aqui corta, corta. Vai ficar aqui, 1 sobre 20 vezes 4 sobre 25. Tá? Vai ficar assim, 1 vezes 4 vai dar 4. 20 vezes 25, né? Vai dar 50. 10, 10. Ou eu posso só fazer assim, na verdade. Ah, não. Esqueci de um detalhe importante, gente. Desculpa. Ali é inverso, tá? Perdão. Eita. Você puxou o coitudo. Pera aí. Ali eu coloquei direto, mas é inverso, tá? E aí só pra explicar pra vocês. Quando vocês forem fazer essas comparações, tá? Quando for composta, sempre vocês têm que entender, ó. O que for direto vai ficar em pézinho. Se for inverso, você vai ter que inverter essa fração. Então aqui no caso, ó, foi ele mesmo. Não tô aqui, tá? Não tô aqui, tá? Perdão. Aqui é inversamente proporcional. Vai ficar assim. X sobre P é igual a 1 sobre 20 M sobre M Aí já corta aqui esse M com esse M, né? Vezes, agora sim, né? Inverso isso aqui, então vai ficar R² sobre 4, porque aqui vai ficar 2², né? Sobre 25. Né? R². Eu vou cortar R² aqui, ó. Cone R². Esse aqui de baixo eu vou passar multiplicando, porque aqui vai ficar 1, né? E vai ficar assim, ó. 1 sobre 20 vezes 25 sobre 4, agora sim. Então aqui, aqui vai ser, ó. O 20 corta com 25, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 5. Vai ficar aqui, ó, 1 vezes 5, vai dar 5, então eu vou botar x sobre p vai dar 5 sobre 4 vezes 4, 16. Agora a gente pega e passa o p multiplicando. Quanto que vai ser o valor de x? x é igual a 5 sobre 16p, letra A. Tá certo? Tá certo? Deixa eu letrar. Vamos lá. 61. No projeto de uma nova máquina, o engenheiro encomendou a um torneio mecânico, né? A fabricação de uma peça obtida a partir de um recorte de cubo. Cusa ilustração acima para isso, o torneio forneceu, juntamente com o desenho tridimensional da peça, suas vistas frontais, laterais e superiores. o contacto. Pontal, lateral, superior. E aqui seria o que ele que recortou, né? Para facilitar o trabalho, as arestas e os cortes que ficam ocultos, né? No caso, é essa. Como se fosse... Nas três vistas podem ser representadas por segmentos tracejados quando for o caso. Na vista frontal, lateral e superior, de que melhor representa esse desenho, entrega a muito massa. Você quer que as questõezinhas do Enem, né? de raciocínio, né? Então pensa um pouco, você vai olhar primeiramente aqui frontal. Frontal, o que você vai enxergar? Olhando de frente aqui, Mais de um pouco, vai ser mais ou menos um desenho assim, né? Notem que ele não vai até o final, então ele faz tipo um CNH, como se fosse... Imagina que está retinho, viu, gente? Então assim, o frontal vai ficar mais ou menos assim, como se fosse... Sei que meu desenho não ficou muito bom, mas é isso. Imagina. Na lateral é mais fácil, né? E aí na lateral, o que acontece? Ele falou aqui, que onde é oculto, por exemplo, aqui, você tem que fazer um tracejado para saber onde é que está cortado. Então tipo, vai ser um quadrado, aí nesse quadrado aqui do lado, vai ter que fazer um tracejado meio que assim. Aqui não chega até o final, então é como se fosse assim. Vou colocar aqui na ponta. Consegue perceber? Como se eu tivesse cortado um L aqui dele. O tracejado. E por fim, superior. No superior, como se você consegue entender que tem essa brecha também, então é como se fosse se você enxergar um negócio assim. E aqui tem um buraco. Certo? Isso só. Tá? Todo mundo deu para entender mais ou menos, gente? Ó. Frontal, lateral, superior. Agora vamos procurar, né? Tá. lateral superior. Ó. Isso, ó. Contar lateral superior. Letra E. Uma pessoa possui um lote com área de 300 metros quadrados. Nele, construiu sua casa utilizando 70% do lote para construir na residência e o restante para a área de lazer. Posteriormente, adquiriu um novo lote ao lado da sua casa e com isso passou a dispôr de um terreno formado por dois lotes, cuja área mediu 420 metros. Decidiu-se, então, ampliar a casa de tal forma que ela ocupasse em menos de 60% do terreno. Sendo o resultado destinado à área de lazer, o acréscimo máximo da região a ser destinada para a de lazer no terreno pode ter a relação de área formada para lazer no lote original em metro quadrado. Vamos lá. Ele coloca ali a questão dos 70%. Ele construiu uma casa utilizando 70% do lote para construção. Posteriormente, adquiriu um novo lote ao lado da sua casa e com isso passou a dispôr de um terreno que o 420 decidiu ampliar a casa de tal forma que ocupasse no número 60. Vamos pensar, pessoal. Se antes ele tinha ali, desse lote de 300 metros, 70% era casa. Então, quantos por cento vai ser a área de lazer? 30%, correto? 70% é casa e 30% é lazer. Então, na primeira situação, vamos botar aqui na primeira situação, a gente vai ter 30%, ou seja, 30 sobre 100, 30% de 300. Então, 30% de 300. Corta aqui zero com zero, 30 vezes 3 vai dar 90. Certo? Já na outra, ele fala aqui que ele quer ficar com 60% de área construída, ou seja, 40% vai ser de lazer. Na segunda situação, a gente vai ter aqui, 40% de 400. Certo? Se eu for cortar aqui, corta os dois zeros aqui com esse zero e esse zero, 4 vezes 42, vai dar 84, 84 vezes 2, 160 mais 8, 168. Agora, pessoal, basta a gente pegar e ver qual é a diferença de um para o outro. de um para o outro. 168 menos os 90%. Para formar, vai dar quanto? 7, sobre 10, 178. Show? Você está no bom em fazer. 163. O modelo de celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toques da senha. Os toques podem ser feitos livremente nas regiões 4, nas 4 regiões numeradas na tela. sendo que o usuário pode escolher sendo que o usuário pode escolher entre 3, 4 ou 5 toques ao todo. Então, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 toques ao todo. Então, vamos lá. Qual a expressão representa o número total de códigos existentes? Vamos pensar, pessoal, se for 3 toques, aqui a gente vai ter, então, se for, vamos lá, para 3 toques, primeira situação. 3 toques. Para 3 toques seria 4 possibilidades vezes 4 possibilidades vezes 4 possibilidades. Que daria 4 à terceira. Na segunda ocasião, a gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui, 4 toques. Então, ficaria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 que é a mesma coisa de 4 ao quarto. Por fim, eu vou ter aqui 5 toques, então vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vocês entenderam, né? Isso vai dar quanto? 4 elevado a 5. Massa. E ele fala qual a expressão vai representar, então, o total de possibilidades. Então, basta a gente só somar, certo? A gente vai pegar essa aqui vai se somar. Então, 4 elevado a terceira mais 4 elevado a 4 mais 4 elevado a 5. Quanto que dá isso? Não sei bem, Quinta quarta e terceira é a mesma coisa, né? De boa, galerinha? Essa aqui também estava tranquilinha. Um apostador deve escolher entre 5 moedas ao acaso e lançá-las sobre uma massa, uma mesa, perdão, massa, tentando acertar qualquer resultado. Cara ou coroa? Sairá na face superior da moeda. Suponda que 5 moedas que ele pode escolher sejam diferentes. Duas delas têm cara e duas delas têm. nas duas faces, né? Uma delas tem a coroa nas duas faces e duas delas são normais. Então, vamos lá, vamos pensar. Existe, então, essa moeda que tem cara nas duas faces. Então, são duas dessas. Porque são 5 moedas das duas. Então, duas têm duas caras, literalmente. Uma delas vai ser duas coroas e o resto são duas normais. Ok. Nesse jogo, qualquer probabilidade de um apostador vai ter uma face cara no lado superior da moeda lançada por ele. Então, vamos lá, pessoal. Pensando nas nossas 5 moedas, a gente vai ter aqui, primeira moeda. Primeira e segunda moeda, então, vamos lá. Primeira situação, porque aqui, as duas caras, né? Então, se são duas caras, você vai jogá-la assim, vai dar o quê? A mesma coisa, né? Vai dar a mesma coisa. Tá? Mas vamos lá. Qual que é a probabilidade do apostador obter uma face cara? Então, tipo assim, primeiro, ele tem que ter a calcular as possibilidades de qual moeda ele vai pegar. Tá? Então, assim, imagina que ele escolhe uma das moedas que tem as duas caras, que eu já estava falando. Aí, no caso, ele vai ser o seguinte, ó. Eu tenho duas moedas lá, dessas que dão só cara, né? Sobre 5 da total. Né? E aí, cada moeda dessa, como eu falei, se você pegar ela, qual que é a chance de sair cara? É 1. Certo? Então, é a chance de ser cara ou coroa e tal, vezes a quantidade de moedas que tem. vai ficar aqui, ó. 2 sobre 5 vezes 1. Continua 2 sobre 5. Vou colocar aqui, ó. 2 caras. Na segunda situação, o que acontece? A gente vai ter aqui, ó. Vamos escolher agora, então, duas moedas que são normais, né? Vou afascar a outra coroa. E aí, no caso, se for afascar a outra coroa, também são 2 sobre 5. também, né? São só duas moedas normais dentre as 5. E aí, o que a moeda faz, né? Cada moeda vai ser 1 sobre 2. Que é o normais. Então, 2 quintos vezes 1 sobre 2 vai ficar... Corta o 2 com 2 aqui, né? Fica 1 sobre 5. Beleza? E por fim, o que a gente tem que lembrar? Ah, aqui o outro também é a mesma coisa, né? Ou 2 caras ou 2 corosas. 2 corosas não, né? Ah, a de 2 corosas... Eu tô aqui viajando. Ele não quer pegar a de 2 corosas, né? Na verdade. Então, na verdade, ele só quer saber a de 2 caras ao normal. Porque a que tem 2 corosas, ele pode pegar ela, né? Então, agora fica tranquilo, né? Como lá em cima, pessoal, a gente calcula as probabilidades e depois faz o quê aqui? Soma, né? Vai ficar aqui, basicamente, 2 sobre 5. mais 1 sobre 5. Multiplica o de cima com o de cima, ou, multiplica, ó. O de baixo com o de baixo aqui, o MC é 5, né? Então, fica fácil, né? Como o MC é igual, vai ficar aqui 2. Mais 1. Vai dar 3,15. Beleza. Letra C. Show, galerinha! Beleza! Número 5. Três pessoas, XYZ, comparam plantas ornamentais de uma mesma espécie que serão cultivadas em vários diferentes tamanhos. O vaso escolhido pela pessoa X tem capacidade de 4 decímetros curtos. O vaso da pessoa Y tem capacidade de 7.100 centímetros curtos. E o do Z tem capacidade igual a 20 litros, né? Após um tempo do plantio das mudas, o botânico que acompanha os movimentos delas, né? Realizou algumas medições e registrou que a planta que está no vaso da pessoa X tem 0,6 de altura. Já as plantas que estão nos vasos de 1,2 de Z tem respectivamente 120 e 900 milímetros, né? Então aqui, pessoal, como vocês conseguem observar, ele mudou todas as medidas. Tá? Ele mudou todas as medidas. Ele pergunta pra gente, o vaso com maior capacidade e a planta com maior altura são? Então vamos ter que passar aqui tudo por uma medida só, né, pessoal? Olha só, por exemplo aqui, ó. 4 decímetros cúbicos é igual a 4 litros. Tá? Aqui, ó, 7.000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos é a mesma coisa de litro. Então, 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. Então, 7.000 centímetros cúbicos vai dar 7 litros. E o Z tem capacidade de 20 litros. Já deu 20, né? Agora ali, ó, a altura. Ele deu pra gente, ó, 0.6 metros. Então vamos botar em centímetros aqui todo mundo, né? Então aqui vai ficar 60 centímetros. 120 centímetros, ok? E aqui, milímetros, né? Aí no caso, né, pra passar de milho pra centímetros é só cortar um zero aqui. 90 centímetros. O vaso tem maior capacidade da planta e maior altura. Então vamos lá. Maior capacidade de litros, pessoal. Qual que é? 4, 7 ou... 20, né? Então olha só. O que ele coloca o Z tem 20 litros. Ou seja, ele tem maior capacidade, né? Então o Z. E a maior altura, né? É 60, 90 e 120. Então a maior que vai ser o quê? 120, né? 120, no caso, é a altura do Y. Então Y e Z. Se posso ler pra B. Ou Z e Y, perdão. Y e Z ou Z e Y. Se posso ler pra B. Mas... De acordo com pesquisas recentes, a expectativa de vida do brasileiro subiu de 74,6 anos em 2012 para 74,9 em 2015. Dentre os possíveis fatores pra esse aumento, né? Estão a melhoria do sistema de saúde, o aumento da renda familiar, a prática de exercícios físicos, tá? Para tornar uma notícia de aumento da expectativa de vida, em cada mês que foi fixado em tinta. Com base em informações que o cálculo corresponde à conversão, vamos lá. Então aqui, pessoal, olha só. Primeiro, vamos entender. Ele foi aqui, ó. Antes era 74,6. Então vou botar aqui, ó. E agora é 74,9. Ou seja, se eu subtrair 74,9 menos 74,6, subtraindo, vai dar 0,3. Tá? E no caso aqui, 0,3 anos de idade, né? E aí, pessoal, o que ele fala depois, ó? Um ano são 12 meses. Certo? Então, um ano 12 meses. Então, no caso, 0,3 vai ser quanto? 0,3 vezes 12. Entendeu? Dá 36, 3,6, no caso. 3,6. O ano, cadê? Vai ficar aqui. Ok. Ok Então, considere que Para essa conversa número de dias Em cada mês, foi fixado em 30 Começa informações que ela tem Como foi conversado Então é isso mesmo 3.6 3.6, 30 dias Então, a conversão ficou aqui 0,3 por ano Que é a mesma coisa 0,3 por 12 meses Que é a mesma coisa De fazer 3.6 por 30 dias É só essa diferença de 0,3 anos O investidor deseja aplicar 10 mil reais durante um mês Em um dos fundos do investimento do banco O agente de investimento deste banco Apresentou dois tipos de aplicações financeiras A aplicação básica e a aplicação pessoal Com as informações de rendimento Desconto de taxa administrativa mensal São apresentadas no banco Então tem a aplicação básica A aplicação pessoal ali Como você consegue ver Existe uma taxa de rendimento mensal De 0,542 E a outra de 0,560 A taxa administrativa de 0,30 E 3,8 por cento de rendimento mensal Considerando as taxas de rendimento administrativa Quais aplicações fornecem o maior valor De rendimento líquido Para este investidor Por esse valor Então vamos pensar pessoal Ele vai aplicar aqui Então 10 mil Vezes Esse 10 mil Ele aplica a uma taxa Vamos primeiro aqui Aqui ele aplicaria uma taxa de 0,560 E aí quando a gente for fazer aqui 10 mil vezes 543 A gente dá umas virgulazinhas Só que antes disso O que acontece Ele fala Mais a taxa Não pode esquecer A taxa administrativa mensal Vai ser isso Vezes isso Ok Mas Aqui a gente vai ter que fazer O menos A taxa Isso aqui pessoal Se vocês forem perceber É uma função Uma parte que multiplica Uma parte que é fixa Enfim Já tem que então 10 mil vezes 0,542 Vai andar 4 vezes 1, 2, 3 4 E aí isso menos Ah, se bem que aqui é sobre 100 60 é por 100 Então por 100 Perdão Corto dois zeros aqui Com dois zeros aqui Agora sim 100 vezes 0,542 Vai dar 54,2 54,2 Menos 0,23 Que dá 51,2 Ou é 0,3 Até menos 53 Ok Ok E aí Ele coloca aqui No outro É o seguinte Ele vai ter um rendimento De 0,560% E aí ele tem uma taxa administrativa De 3,8 Sobre o rendimento mensal Então a primeira situação Seria essa A segunda situação Ficaria aqui É 10 mil aplicado É 10 mil aplicado Vezes 0,560 Dividido por 100 Corta dois zeros Com dois zeros Multiplica aqui E aí também tem só um detalhe Que é a subitação Que no caso vai ficar aqui A gente vai fazer aqui 1 menos 1 menos 3,8 Agora sim Vamos lá Então fazendo aqui 3,8 De rendimento mensal Por isso tem que fazer aqui Sempre 1 menos 3,8 Vai ficar o rendimento Também tem que fazer porcento Se não Enfim E aí desenvolvendo isso aqui Pessoal Como é que vai ficar aqui Vamos lá Vai dar 10 mil 1 Já pode desenvolver Mas enfim Aqui é o 10 mil Vezes Aqui eu já vou cortar O 10 mil Vamos cortar aqui Já cortou aqui Fica 100 vezes Isso aqui Vai ficar 56 Certo? Do lado Ele vai ficar 56 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 2 2 Por cento 53 53 53 53 Tá Questãozinha é difícil Ele quer aproximado 53,37 aproximadamente 53,9 Porque olha só Aqui ele rendeu menos do que esse aqui Então na opção 1 ele renderia 53.9 e na outra 53.57 Uma diferença pouca aí Então ele renderia mais na primeira mesma 168, Eduardo deseja criar um e-mail Utilizando um anagrama espiritualmente Com as sete letras com o perfilão Antes do símbolo arroba Então o e-mail terá a forma Arroba site.com.br E será de tal modo que as três palavras Utilizando Apareçam sempre juntas E exclusivamente nessa ordem Ele sabe que o e-mail Eduardo arroba site Já foi criado por outro usuário E que qualquer outro agrupamento Das letras que você não for no e-mail É cadastrado De quantas maneiras o Eduardo pode criar E-mail tão desejado Então vamos pensar pessoal A palavra edu a gente vai fixar Então do sete aqui no anagrama Do sete espaços 4, 5, 6, 7 Então do sete espaços do anagrama O edu tem que ficar junto Então E Du As demais letras Elas tem que Anagramar aqui entre elas Certo? Então vai sobrar o que? Vai sobrar o arroba E aí E aí Já vem um detalhe Esse dê então Ele pode estar aqui Ou pode estar aqui Então faz Então esse dê Esse dê que eles podem Termutar entre eles Tá? Então assim De primeira linha O que você tem que lembrar O edu aqui São considerado como se fosse Uma coisa só E os demais também Individuais Então 1, 2, 3, 4, 5 Ou seja Aqui vai ser uma permutação De 5 Então a permutação de 5 Vai ficar com 5 fatorial 5 fatorial vai ficar 5 Vezes 4 Vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 5 vezes 4 Vezes 20 20 Vezes 3 60 62 120 Então 5 fatorial Dá 120 Tá? Porém a palavra Eduardo não pode Então é 120 Menos 1 Que dá 119 Uma casa latérica Oferece 5 opções De jogos Em cada opção A postadora escolhe Um grupo De cada número Distinto Em um cartão Que contém Um total De números Disponíveis Gerando Dessa forma Um total De 6 combinações Possíveis Para se fazer A marcação Do cartão Ganha o prêmio Do cartão Que apresentaram Os carros Números sorteados O valor Desses jogos Seriam de 1 real E 2 reais Conforme descrito No quadrado Então tá aqui O valor dos jogos Números de casa Que você pode colocar Números disponíveis Que a gente tem E as combinações Possíveis Um apostador Dispõe de 2 reais Para gastar Em uma das 5 opções De jogos disponíveis Segundo o valor Disponível Para ser gasto O jogo Que oferecer Ao apostador A maior probabilidade De ganhar o prêmio Então por exemplo Se ele tá com 2 reais Ele pode por exemplo Comprar Um de 2 reais Ele pode comprar Dois de 1 real Ele pode comprar Só um de 1 de 50 Ele tem que ver Qual que é a opção Que vale mais a pena Ou seja A gente vai ter que olhar Um pulo aqui Tá Então aqui ó Na primeira opção Ele faria quantos jogos Aqui ó Um jogo só Ou seja A chance dele Seria 1 Sobre 8 1 4 5 0 0 0 Então 1 sobre 8 milhões 145 mil E 60 Aqui no segundo Ele faria 2 jogos Ou seja Seria isso aqui Neles 2 Né Beleza Então isso aqui Neles 2 Ou melhor dizendo 2 Sobre isso aqui 2 sobre Ah Ele teria que dividir 2 sobre isso aqui Dividindo Ficaria 1 Sobre 7 9 4 5 0 Beleza Aqui embaixo Jogo de 2 reais Ele paga isso aqui Então seria 1 sobre 5 milhões 4 É 1 real Então ou seja Eu consigo fazer 2 jogos desse Então vai ficar 2 sobre 5 milhões Então aqui vai ficar assim Metade disso Metade disso aqui Vai ficar 25 Aqui é o 0 31 E aqui vai ficar 900 Para sobrar 1 900 E 30 Beleza Aqui embaixo Ele paga um jogo só Então 1 sobre 2 minutos Então pessoal Olha só Dentro das opções Que a gente tem aqui Qual seria a maior chance De ganhar Seria aquela Sobre o menor número Então 1 sobre o menor número Ou seja Aqui é 1 sobre 8 milhões Aqui é 1 sobre 7 milhões 1 sobre 25 milhões E aqui é 1 sobre 2 milhões Então qual que é menor? A 5 Ou seja A probabilidade maior De ganhar Seria aqui Tá? Porque aqui Quanto maior A força neurônica Que está dividindo Vai ser a probabilidade Não sei 170 O índice de desenvolvimento humano De educação básica É o que é Criado para Medir a qualidade De aprendizado Do ensino básico No Brasil É calculado A cada 2 anos No seu cálculo São combinados Dois indicadores O aprendizado E o fluxo escolar Obtidos a partir Do censo escolar E das avaliações Eficiências Põe a disponibilidade O IDEB Uma das escolas Dada pela série De escolas Que pode ser calculado Pela expressão IDEB N vezes P Em que N Seja a medida Da proficiência Na língua portuguesa E matemática Obtida a partir Do sistema de avaliação De educação básica E variando De 0 a 10 Indicador O indicador P Varia de 0 a 1 Por sua vez Refere-se ao fluxo escolar Pois considera A taxa de aprovação E reprovação Da extinção Sendo calculada Por P É igual a 1 Sobre T Em que T É o tempo médio De permanência De aluno Na série Uma escola Apresentou No 9º ano Ensino fundamental Em 2017 O IDEB Diferente daquele Que havia apresentado Nessa vez Na série De 2015 Pois o tempo médio De permanência Dos alunos Diminui em 2% Enquanto a média De proeficiência Na língua de Contraícias Matemáticas Então vamos subir Um momento O outro Dessa forma No 9º ano Do ensino fundamental Dessa escola Em 2017 Em relação ao Calculado De 2015 O ensino alterado Então vamos ter Que comparar Aqueles dois Então vamos lá Primeira situação Primeira situação Então se a N Vezes Feito No primeiro caso Vou botar aqui A primeira situação Então I DEB É igual a N Vezes P Tá? E aí O N Aqui ele fala Que vale 1 Então I1 E o P Ele fala Que é um Sobre o P Ou não Sobre o P Show Agora Pensando Que em 2017 Ele deu outro valor Ele falou Que O Aumentou Cadê Diminuiu 2% Da proficiência Seria o Nosso N E Na proficiência Aumentou 2% E diminuiu Da Da permanência Dos alunos Então no I DEB 2 Vai ficar Em relação N1 N1 Em relação N1 A proficiência Aumentou 2% Então vai ficar Vezes 1,02 E a frequência Abaixou 2% Ou seja 1 sobre E 0,98 Abaixou 2% Beleza Agora Basta a gente Fazer aqui Se a gente For comparar Um ponto Só pega E resolve Isso aqui Vai ficar aqui 1,02 Dividido Por 0,98 Então vai ficar Assim N1 Vezes 1 sobre T Vezes O que deu aqui Que vai dar 1,04 Mais ou menos Então vai mudar Mais ou menos 1% 1,04 Ou seja 4% Então 1,04 4% De aumento Então Como o resultado Deu 1,04 Da mesma função De Debb Aqui Que é 1,1 Sobre T 1,1 Sobre T Também Esse meu T Eu sei que parece um G Mas tem 1 aqui Então permaneceu Inalterado Não Aumentou 4% É Pois o aumento De 2% Não Aumentou 4% Pois o aumento De 2% Não Aumentou 4,08 Isso mesmo 4,08 Pois o aumento Vai crescer 1,2% No parâmetro Que é Diretamente Proporcional Acresce 1,2% No parâmetro Que é Inversamente Proporcional É Isso mesmo Letra E Aqui pessoal Se vocês continuarem Desenvolvendo Tá Da 1,04 Aí O 0,8 Tá Certo Na última Eleição Para a presidência De um clube Duas chapas Se inscreveram Em 2 Há dois tipos De sócios Patrimoniais E contribuintes Votos de sócios Patrimoniais Tem peso 0,6 E de sócios Contribuintes Tem peso 0,4 A chapa 1 Recebeu 850 votos De sócios Patrimoniais E 4 4.300 Sócios Contribuintes A chapa 2 recebeu 1.300 votos De sócios Patrimoniais 2.120 De sócios Da vendedora Haverá uma nova eleição Para o presidente Do clube Com os mesmos números Tipos de sócios E as mesmas chapas De eleição Uma consulta Feita na chapa 2 Mostrou que Sócios Patrimoniais Não mudaram Seus votos E que pode contar Com os votos De sócios Contribuintes Na última seleção Assim Para que venças Será necessário Que a campanha Junto com sócios Contribuintes Com o mesmo objetivo Se mudarem Seus votos Para a chapa 2 A melhor quantidade De sócios Contribuintes Para que precisam Trocar seus votos Na chapa 1 Para a chapa 2 Para que seja Vencedora É Então vamos lá Galera Aqui A gente vai ter Então assim Eu não sei Quantos Sócios Contribuintes Estão lá Permanecendo Com o mesmo voto Então a gente Chama de X Beleza Porém ele tem Algumas informações Que são bem Valiosas Para a gente Ele falou aqui Os pesos Então vamos seguir Peso de 0,6 Os patrimoniais Eles falaram Que foi 850 Votos deles O chaporro 850 Vezes 850 No peso De 0,6 Vai ficar aqui 850 São os patrimoniais Aqui da chapa 1 Vamos lá Aqui a chapa 1 Vai ficar aqui 850 Vezes 0,6 Certo Mais 4300 Contribuintes No caso Contribuintes Pesas 0,4 4300 E dessa forma Agora a gente tem que tirar X Meses 0,4 De peso E aí pessoal Essa é a chapa 1 A chapa 2 Ela vai ter que ser Menor aqui Para conseguir ganhar Então na chapa 2 A gente vai ter aqui 1300 Patrimoniais Com peso De 0,4 Que peso 0,6 Mais Está sem espaço Mais Os 2.120 Mais Mais Porque Esse aqui vai perder Esse aqui vai ganhar X Vezes o peso 0,4 Esse aqui vai ficar o seguinte 850 Vezes 0,6 Vai dar 510 Tá Mais 0,4 Vezes 4300 E 0,4 Vezes Menos X Então vai ficar aqui 1720 Tá Menos 0,4 X Tá Menor Menor 1300 0,6 Vai dar 780 Mais Ó 2.120 Vezes 0,4 848 E aqui ó 0,4 Vezes X Vai dar Mais 0,4 X Beleza Como você consegue notar 0,4 0,4 Pode cortar Certo Agora aqui eu vou somar O que sobrou Cortar aqui não pode Que é a subtração Desculpa Vai somar os dois Então vai somar os dois Vai ficar assim E esses vão subtrair Vai ficar aqui ó Somando 0,4 Joga pra lá Vai ficar mais Então vai ficar aqui ó 0,8 Só pode cortar As suas multiplicações 0,8 X Do lado de cá Vai ficar 510 Mais 720 Menos 780 E 848 Isso vai dar 602 Dividido por 0,8 Pessoal Dá 752 0,5 9X Ou seja Rapaziadinha O valor tem que dar Aproximadamente o que? 753 Beleza galera? Então Eu vou estar dando uma pausinha aqui agora Tá certo? Às 19 horas A gente vai estar voltando aqui A gente vai estar voltando aqui Obrigado.